Bom dia, nós somos do portal de notícias do Fato Maringá, estamos ao vivo? Falamos ao vivo aqui da sessão da câmera, onde hoje o presidente da Cocamar veio falar a respeito de um prêmio que recebeu o ano passado e também dos 59 anos dessa cooperativa. Nós falamos com o Divanir Gino da Silva, presidente da Cocamar. Seja sempre muito bem-vindo aqui nessa Casa de Leis. É uma alegria enorme estar aqui hoje, falando um pouquinho dessa grande empresa, dessa grande cidade e dentro dessa casa legislativa que tão importante é para a democracia do nosso município. Então a gente vem aqui com essa alegria toda, falar nesse momento, desse prêmio que a Cocamar recebeu o ano passado, esse prêmio que recebemos agora, recente, no mês de fevereiro e desse momento que estamos vivendo. O agro fortalecido, o agro pujante, apesar de uma dificuldade que nós temos com a safra, uma quebra da safra agora, mas a gente acredita que o produtor é resiliente e está amparado por uma cooperativa forte que pode fazer com que as coisas ainda não sejam a tragédia completa. Então a gente tem muita expectativa positiva para 2022. Apesar da quebra, que é um problema bastante dificultoso para o agronegócio, também tem as questões das mudanças climáticas. Como que a Cocamar está trabalhando isso e de que modo ela acha que isso vai refletir no agronegócio na nossa região? As mudanças climáticas, o que está acontecendo hoje é uma coisa que sempre aconteceu, não está em um grande problema, mas a gente sabe que a gente tem que entender melhor e a tecnologia está à nossa disposição. Nós conseguimos já monitorar o clima, conseguimos monitorar a chuva, conseguimos monitorar o melhor momento de plantio, de colheita e a cooperativa está disposta, à disposição do produtor para dar toda a orientação possível para que ele faça os melhores plantios, as melhores conduções de lavoura e de colheita. Passamos por um problema grande no final do ano passado com a colheita da safra de milho, um outro problema agora na safra de milho, de soja, mas o tamanho da cooperativa, que ela atua em várias regiões, permite que ela continue sendo forte, sustentada pelo agro e apoiando o produtor que na hora está precisando. Os reflexos para a economia são grandes, né? O senhor dizia, por exemplo, que essa quebra, que na região de Maringá é de 70% e em média é de 50%, faz com que deixe de circular cerca de 2 bilhões de reais, é isso que o senhor dizia? Exatamente. Então nós temos um grande... A economia de Maringá e da região depende do agro. Se o agro vai bem, todos os segmentos, a parte imobiliária, de veículos, de roupas, médica, tudo isso também vai bem. O ano passado tivemos um problema já com a safra de milho, que deixou de circular quase 1 bilhão de reais na economia da região, e agora na safra de soja, um outro problema que vai gerar mais ou menos 2 bilhões que deixa de circular na economia. Portanto, é um choque. O comércio também tem que estar preparado, as construtoras têm que estar preparadas, porque é um dinheiro que deixa, pode aumentar inadimplência, pode aumentar os riscos de negócio que cada um faz. Portanto é, temos que ter sempre muito pé no chão quando nós fazemos negócio. O nosso produtor não perde tanto porque a Coca-Mar apoia ele fazer seguro. Então ele não gera um prejuízo para ele se... Tudo aquilo que ele gastou, o seguro cobre. Mas aquele dinheiro adicional que viria para a economia, para fazer novos negócios, para investir, para fazer coisas, esse dinheiro não terá nessa região de Maringá. Há preocupações com o mercado internacional, com essa guerra em curso? É uma guerra de altíssimo calibre. A gente tem que estar preocupado sim. Nós sabemos que nós importamos muito materiais da Rússia e da Ucrânia, fertilizantes principalmente, esse fertilizante tem que ser comprado agora, para que ele chegue daqui a seis meses para estar pronto em outubro para plantar a nova safra do ano que vem. Então a gente precisa regularizar a situação. Nós não temos um plano B para o fertilizante, não temos. E a guerra em si não é só esse momento. Nós temos que lembrar simplesmente que nós temos a China. A China, qual o envolvimento que ela pode ter nessa guerra? Qual o envolvimento que ela pode ter? Se a guerra tem um problema de navios, tem um problema de portos, o navio que não traz fertilizantes para o Brasil não leva o soja de volta para a Europa. O navio que podia sair da Rússia ou da Ucrânia e ir para a China, levando o produto e também trazendo o produto da China industrializado para qualquer um país, isso também não circula. Então nós temos um problema que seria muito bom que essa guerra se resolvesse mais rápido e está se estendendo demais. A gente tem preocupação em si com o que pode ter de consequências toda a questão de logística e a questão do fornecimento de insumos que pode acontecer no futuro. Então, para a gente concluir, presidente, o senhor falava aqui na Casa de Leis que a Cocamar fez uma escolha muito sensata, não de ser a maior, mas de oferecer qualidade aos seus cooperados. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí a toda a população de Maringá desse grande trabalho que a Cocamar faz para a cidade. Nós nos fortalecemos demais no trabalho de ter uma qualidade em tudo aquilo que nós realizamos. Começamos lá com o produto que nós fornecemos na gôndola do supermercado que o consumidor é exigente por natureza e a partir daí nós desenvolvemos um grande programa de qualidade interna da cooperativa. Qualidade no produto, qualidade no serviço ao cooperado, qualidade no atendimento à comunidade, está próxima aos aspectos sociais e ambientais. Tudo isso fez com que a Cocamar foi fortalecendo, foi crescendo, foi desenvolvendo e hoje totalmente sustentável financeiramente, com uma equipe de colaboradores envolvidos, comprometidas e gerando o melhor serviço para o cooperado possível. E por extensão, a comunidade em toda se beneficia com aquilo que está sendo realizado. Então, é um momento especial realmente da cooperativa, é o coroamento de um trabalho de longa data que agora a gente vê. Tudo aquilo que nós plantamos, estamos colhendo. Seriedade, compromisso, geração de confiança e transparência. Isso é fundamental. Parabéns e muito obrigada por essa entrevista. Presidente da Cocamar, de Vanir e Gino da Silva, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.